E aí, velhão, firmeza total? Cara, como eu não tenho dinheiro, igual os caras que tem dinheiro no canal pra ir pra Ushuaia, pros Andes, pra Groenlândia, então a gente tem que improvisar. Como a gente tava vendo esse lago aqui, cara, a primeira coisa que eu me lembrei foi do bioma Pantanal. Lembrando a vocês do seguinte, ó. O bioma no Brasil, segundo o IBGE, nós temos seis biomas, sete biomas a gente pode falar. Amazônia, bioma da Caatinga, bioma dos Cerrados, bioma do Pantanal, bioma das Pradarias, bioma da Mata Atlântica e biomas costeiros, tá? Então aqui eu vi esse laguinho e me lembrei do Pantanal do Grossense, tá? Por que o Pantanal? Vou explicar o porquê. O Pantanal, pra você que não sabe, ele é a continuação de uma formação chamada Gran Chaco, que abrange quatro países, Bolívia, Paraguai e o norte da Argentina. Por isso que no Paraguai, o principal estádio de Assunção é Defensores del Chaco, é uma área de caça. O Pantanal é uma formação sedimentar, é cenozoica quaternária. Tem mais de um milhão de anos, mais ou menos um milhão de anos, é a formação mais recente brasileira, tá? No Pantanal, ele não é um pântano, cuidado com isso nas provas. O pântano geralmente está ligado à formação de carvão. O Pantanal é uma planície inundável, cortada pelo rio Paraguai e seus afluentes. Então olhando aqui, se você olhar, você vai ver a pecuária ali. Lá em cima, por exemplo, se eu estivesse no Pantanal Mato Grossense, você poderia pensar, vai pensar, vai usar a imaginação. É a área, suponhamos, lá em cima das cordilheiras. O que seriam cordilheiras, velho? Locais mais elevados, onde você leva o gado na época das cheias e onde se constrói sede das fazendas. Você tem o rio Paraguai, logicamente a planície pantaneira, que é inundável e que necessita, principalmente, do mecanismo de cheias do rio Paraguai e afluentes para manter uma fertilidade. Nós temos as baías, e é por isso que eu coloquei a lagoa aqui. Baías são depressões que geralmente ficam cheias de... retém água, depósito de água e retém peixes. Acaba tendo muito peixe para o pantaneiro e a fauna. Ou seja, se o seu amigão legal te convidar para ir para uma baía na época da sigla do Pantanal, cuidado. Se tem peixe, mano, tem jacaré pra caramba também. E nós temos também no Pantanal os corichos ou pequenos rios, entendeu? Pantanal que também leva o nome de lagoa de Xaraes ou Xaraes, que é uma tribo indígena do local. Então, meu amigo, Pantanal, Biomar do Pantanal, mais ou menos 200 mil quilômetros quadrados, uma área aproximadamente um pouco menor que o estado de São Paulo, tá? Tem um problema sério, né? Assoreamento de rios. Muitas vezes ali se faz contrabando, né? São fronteiras desguarnecidas. Você tem ali também o problema da caça e pesca predatórias e o turismo predatório. Entretanto, a fiscalização aí tem que se fazer aí. Inclusive, existe, pra quem não sabe, teve certa época o Mato Grosso do Sul queria mudar o seu nome pra estado do Pantanal, que não conseguiu, tá? E o Pantanal, que já fez parte do antigo território de Ponta Porana. Fala conosco, fica com a gente. Enquanto eu não tenho dinheiro pra ir no Pantanal, você vai se contentando aqui com a lagoinha aqui que a gente encontrou aqui, né? Na estrada Euclides da Cunha, indo pra Meridiano, mano. É nóis, cola com a gente. A gente vai com o Astra. Os caras vão de avião pra Uxoaia? Eu vou com o Astra aí e calculo qualquer coisa. É nóis, mano. Eu vou com o Astra.